Muito obrigado por vocês se juntar comigo, eu estou aqui de volta com o Mr. Survival E hoje eu quero fazer bastante coisa nessa base aí Como por exemplo, definir um lugar da garagem, né? Agora que a gente tem a Blueprint, a gente pode construir a garagem Eu já estou guardando os tijolinhos, um pouco de cimento para fazer isso E a gente tem também um SUV para consertar, que eu já comecei a consertar em alguns vídeos anteriores Só que deu uma neve, eu saí correndo e desisti Mas a gente tem que voltar aqui perto, até para consertar ela O que mais, cara? Tanta coisa, eu voltei com tanto material de lá, eu estava guardando até agora Passei uma noite inteira guardando material Inclusive fazendo aqui na Forja, deixei fazendo ferro e falta botar o cobre Tem uma galinha lá, eu vou pegar ela, viz A gente tem que fazer funcionar aquela torre de água para molhar também os canteiros Senão não vai nascer nada Olha a galera que eu matei aqui, de sniper Vamos ver como é que está aquele Moveshield Se ele fez a destilaria do veneno para nós fazer, porque tem um Bloco Tove E muitas coisas, né cara? Essa base aí precisa ser cercada Dá uma vergonha, a galera vem aqui e rouba o meu cachorro Também outra coisa que eu preciso fazer é pegar o cachorro O legal, cara, é que eu dei o... tive que dar, na verdade, o Refresh Loot Para conseguir pegar a chave E... Acabou voltando bastante item, pessoal Muito item mesmo Eu estou muito contente com isso Vamos ver esse monstros aqui, ó Ah, rapaz Pegou umas garrafas de pinga Pelo jeito, cada 10 litros faz uma garrafa de pinga, é isso Vamos deixar mais já, talvez Vamos nessa Oh, até esqueci Mas eu quero pedir para vocês deixarem aquele like bacana aí Para vocês se inscreverem também no canal É muito bom contar com o apoio de vocês Vou dar esse material aqui E... Olha, eu peguei no acampamento dos bandidão Preciso pegar um pouco de sucato, mas não é nada, né Comparando com o que a gente acaba usando, hein Vamos ver aqui, ó Pegar açúcar Ahn Pegar 4 garrafas E... Cara, eu preciso do balde, né? Vou encher 2 baldes, 20 litros Eu posso deixar talvez esse balde ali embaixo Na verdade apareceu até um balde ali Quer ver, ó Acho que apareceu um balde aqui Aqui, ó Não sei o que eu vou fazer com todos esses itens na minha vida Vamos lá Take Mais um take Esse balde tá cheio Ah, esse tá cheio já Ah... Vou meter 10, fazer mais 2 garrafas Daí eu não sei se eu vou fazer mais, né? Porque eu tô com tanto molotov já feito Só pra... Só pra me alugar mesmo Eu tô fazendo isso aqui Porque... Eu não sei se eu tô precisando Eu tô com 7, 8 molotov Fora as garrafas que eu tenho pra fazer mais ali em cima Vamos lá Vamos lá Vamos destilar, né? Pronto Mais um dia aí Na function Projeito vai 2 garrafas Vai 2... 2 drinks Vou guardar aqui Não precisou de 2, né? Só precisou de 1 Vou guardar o resto Do açucre Do açucre E os balde Então tá funcionando já o nosso munchil de novo Agora eu quero ver isso aqui, ó E tá... Com água separada aqui Vamos abrir aqui Não, né? Não choveu Pega Não choveu, né? Tá fechado E assim tá aberto Mas como não choveu Vamos deixar fechado Aqui, ó Place no lugar, cara É, agora que era pra chover Não chove mais Desgraceira Vamos ver como é que tá a forja Fazendo o material Tenho que trocar aqui Quanto tempo vai demorar isso aqui? Mil... Mil anos? Já tá pronto, será? Ah, já tá pronto Pô, ninguém me avisa Vamos botar o cobre, então Pronto, dezesseis ferro A gente pegou Não é nada, né? É... Aqui da... Espero isso Um pouquinho que dá Tá, vamos filmar Não sei se tá fazendo certo Acho que sim Acumulando Daí tem mais o... O zinco depois Beleza Ah, tem uma engrenagem aqui Mas a gente precisa de mais Então eu vou gastar esse ferro De baixa qualidade Pra fazer mais uma engrenagem E vou colocar Ratio Fazer Ratio Para de passear aí Vem fazer o negócio Trabalhar, né, querido? Lá, vai lá Depois tu ganha uma maçã Se tu trabalhar direito Beleza A gente tem que se ligar no lugar aí Pra botar a garagem É gigantesca, cara Eu não faço nem ideia De onde eu vou colocar isso Eu... Eu tô... Desde aquela época Cabreiro, ó Muito grande Onde é que eu posso enfiar isso, velho? Não dá pra botar em qualquer lugar Porque... Tem a rampa na frente, entendeu? Ó, aqui atrás Não vai... Não, talvez caiba, hein Vou jogar por cima da cerca É, pode ser que caiba aqui Vamos tirar essa carroça Eita Doido Tá doido Então tá aqui, ó Essa carroça aqui Essa carroça é de madeira, né Deixa aqui, ó Deixa aqui, ó Então Ó, a mangueirinha apareceu, ó Quero... Quero scrapzera Tá, então aqui, ó A gente pode botar a garagem pra cá E meio que ignorar Todas essas paradas aí Né? Talvez só evitar colocar ali em... No guarda-sol Deia É no guarda-sol No catavento aí Separado Mas aí é que o carrinho entra, ó Sobe pela rampa Vamos ver se vai funcionar Pá, coisarada Garagem Fundação Vou botar reto aqui, ó Uhum Ó, aqui já tá pegando um pouco na... Na bagaça É, eu acho que aqui é o lugar que eu tenho que botar, cara Não tem como botar em outro lugar Se eu quiser cercar essa base direita ainda Vou botar um pouco pra frente Tentar deixar reto Paralelo aqui Opa Vamos, calma Vamos liguear pelo... Pelo telhado Eu acho que é mais negócio Será que tá reto, hein? Tem que deixar só um espacinho ali pra chegar no... No secador de... De couro, né? Beleza Tá bem na ponta da cerca Vamos ver se assim ficou Ó, ele tem um espaço por aqui Tem a escada aqui Bateu na cerca ali E depois eu acho que eu posso instalar... A rampa dela aqui, né? Vamos ver Ramp Vai ficar bem... Vai ficar bem, né? Só botar pra ver, tá ligado? Ficou bem em cima da parada, hein? E aí trancou tudo também por aqui Cristo do céu E agora essa névoa de giracento tá vindo Vamos tirar isso aqui e vamos... Vamos fazer uma meditação profunda pra ver se é isso mesmo Cara, que saco esse cara, hein? Ficou ali na função Vamos dar um tiro pra ver se eu consigo dormir Toma Opa, vem mais Mano, bate na deal, cara Tadinha É a mais doente Beleza Tem que dar uma poupada na munição Vamos só ver se veio alguma coisa de gol aqui Pegar a escopeta Pita eu não quero Pô, beleza Caixa de alguma coisa Sal Que garrafa Pela descansada Vamos pra passar esse negócio aí É, eu nem dormi Tem aqui, o cara me atacou Já Dei um crown nele Ficou preto e ficou preto, né, velho? Bom, aqui eu tava vendo assim, ó Mais ou menos isso aqui, né? Tinha que ser um negócio tipo assim, ó Dá pra passar Por aqui Dá pra passar por aqui É... Vamos ver a estrutura de cima aqui, ó Como é que é isso aqui agora, cara? Vou botar só rapidamente Só pra gente ter uma ideia Que a... A rampa fica no lugar certo Não fica É mais pra cá, rampa Que bela bosta Ah, mas também Botei tudo errado Garagem Não deixo Não Ah, eu quero tirar pra lá de cima, velho Eu quero tirar pra fundação Deixa eu subir por aqui Ah, aqui Eu acho que sai É, tem que botar uma pro lado Vamos testar, cara Não adianta Se eu construir isso aqui tudo Depois tiver errado o negócio Eu vou até um Piripaque Já tem que ser bem no canto Só que o problema é que Não dá pra ver, né? Aqui, ficou no canto Seguém É, ficou bem no canto Vamos tirar Essa rampa Vamos ver se dá pra botar no lugar certo É, cara Não ficou assim Uma maravilha, né? Porque aqui ficou meio apertado Aqui passa Vamos ver se tem algum outro lugar melhor pra botar Aqui do lado, ó Mas aqui tá tudo cercado Só se a rampa A rampa vem por cima da cerca Cadê? 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 Poderia ser, né? Eu gostei daqui O problema é Ficar tudo meio encavalado no canto Tirar aqui Pronto Vamos ver Vamos ver esse lado Como é que fica Tem essa porca Descarro aqui Que não sai Né? Tem até uma roda aqui Extrator Olha Essas rodas de fêmea Não Não atrapalham muito Olha a corrente Não é uma coisa boa aqui Não Vamos ver então aqui, ó Tem um tratozão Ele é mais alto Com certeza ele vai Vai ficar por cima da fundação Vai parecer Mas vamos tentar Ah, coisa errada Tive coisa Ih, a A A A pista vai ficar por cima do carro Ah, não sei, velho Vamos ver aqui, ó Deixar um espaço De lado de lá Pra passar Justo com o feno Acho que eu tenho que botar isso mais pra trás Pra rampa ficar Não ficar tão no meio da pista Depois Tipo aqui, ó Ah, o trator não ficou tão Então Então Mas vamos ver se a Chaminé dele Olha, já tô conseguindo subir, tá É, não Chaminé dele tá Nem aparece Beleza? Daí O que rola? A rampa, velho Vai ficar aqui Acho que ela vai bater na frente dela Exatamente Desce Ah, senhor Do céu Desce pra mudar o lado da rampa Mas não dá, né Bom, tô pensando seriamente em tocar aqui, ó Lugar original Ali do lado Esquece Eu vou ter que cercar mais Mais essa área toda Eu não queria Eu queria passar um portão aqui Assim, ó Vem com essa cerca Tá ligado? Queria passar um portão aqui Cercar uma área bem menor, né Então aqui Ó, aqui vai dar pra entrar com o carro Talvez eu até consiga passar por aqui Né Se eu não conseguir passar por aqui Eu posso passar por trás Porque tem porta aqui, ó Não ficou tão colado na cerca também Acredito que vai passar Certo? Cara, acho que a gente definiu então Essa parte da garagem Vamos ver qual é o estrago, né Aqui são só Logs Tábuas Cordas e pregos Aqui é a mesma coisa Só que não tem prego Não tem corda, aliás E aqui é a planta 60 tijolos Esse que é o problema E 30 Tá Aí, ó Não tem 30 Quanto que eu tenho de tijolos? Vai ficar prestação Essa construção aí Tô começando e não vamos terminar hoje É, não Daqui 20, 32 Ah, tem uns 40 É, tem uns 40 que eu tenho mais do que eu imaginei Vamos usar esse material aqui, vamos O negócio agora fica de olho em tijolo Deixa eu ver Isso aqui é pra fazer solo, né, cara Vamos tirar esse Baldinho daqui E deixar eles lá embaixo Corrente Cão aí, cão aí Ah, tá pegando a garagem, ó Tá pegando a garagem Tá de zoeiro que eu não consigo mais abrir o meu armário Que bosta Vou ter que tirar Não consigo mais abrir o meu armário, cara A garagem aqui tá dando conflitos de interesse Eu vou tirar a pata de cima Acho que agora vai funcionar Quero guardar A porcaria da Aqui, ó Da Corrente Que eu nunca uso Isso, se mata 8 Vou guardar os baldinho aqui E a pálvara Vamos deixar aqui Porque Eu até já fiz Munição com pálvara, hein Vamos ver Terminou esse game 3 4 1 Cadê? Tinha 1, sumiu? Sumiu, tinha 1 Cara, que sacanagem, sumiu o item Ups, que palha, velho É difícil conseguir esses minérios Falando news Vou botar uma sucata pra queimar Eu preciso fazer Vamos pegar 3 aqui mesmo Agora com o loot refresh Se eu der uma volta Eu acho que eu consigo recuperar Preciso fazer As engrenagens, né Vou deixar um Separado em cada Porque eu acho que É mais garantido Que vai vir certo Não vai dar problema E que horas são? 14h32 Vamos lá pegar aquela SV, vamos Depois eu consigo levar Os itens dela aqui Mais um combustível Não dá pra correr Mas nem se eu deixar Alguma coisa aqui Vou deixar um lápis Pé de cabra Unição Minha água Eu tenho que Trazer ela, né Não tem como Levar 2 carros Ah, daí sim A gente já dá um rolê Nessa cidade aí De boa Pegando alguns itenzinhos Se bem que Eu não vou conseguir, né Vou ficar pesado Achei uma coisa interessante Uma catinha Uma Um rifle Então acabei Ficando pesado Mesmo Mas a gente Já tá chegando aqui Já vamos deixar Os pneus Não passa Motor Passa mais As calvinhas Estamos levando Componente Tá, já tem pneu Apareceu alguma coisa Aqui não Tem motor Tem pneu Vamos botar vela Bateria Bateria E mais Três pneus Acho que eu tenho Todas as ferramentas Para fazer modificação Só preciso da garagem Beleza Vou jogar um combustível Para dentro aqui Aí Tá chovendo Ótimo Ótimo Ah, chovendo na mão Chover Agora eu posso voltar e pegar o que eu deixei para trás Tem farol Tem farol isso aqui Ah, tem farol Só que não é que tem da caminhonete Que é um Demônio De farol Bom, vamos dar um look aqui Caso não abre Acho que tá o bingo Vou precisar Bateria eu não quero Agora eu tô com os dois carros do jogo Acabou Não tem mais choradeira Não dá para entrar nessa casa também Coisa chata, né? Dá um nervoso A casa tá ali Porque não dá para entrar Um Lato de bife Duas ainda Lutero Fresh Fazer tempo que eu não apertava esse luto Refresh Opa Lame Não quero Ah, coisa maravilhosa, né? Tá com todas as Todos os espaços da bag Ah, aqui deve ter aparecido coisa Frisão Todos os slots da mochila Dão na mão Componente Não vou mais levar Comida E sucato E munição Tá bom Também não quero Camisa já tô usando Vamos ver aqui em cima Acho que eu preciso Uns munições aqui Não, né? Tem uma bala De munição aqui Lapiseira Metal de alta qualidade Será que dá para botar na forja? Isso aí Munição Aí Cartuchão de pepeta Malandro Adiante A gente tem que ir lá Molhar aquele canteiro, né? Será que a chuva já molhou? Tem que bonitone Vamos ver se a chuva tá molhando esse canteiro aí Galera, vamos ser brigados Vamos ver se a chuva tá molhando esse canteiro aí Coim, 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 freio, desligo, sai B dovê? Amulê, né? Amulê, né? Raiba Tem que把它 Tá molhado isso aqui né, até agora não saiu nada, faz 15 anos que eu plantei, parece que não aconteceu nada, vamos ver o que que eu peguei aqui, a bateria eu vou deixar no carro, olha quanto coquetel eu tenho aqui, 7, agora tudo que dá pra fazer né, ah deixa eu pegar minhas coisas de volta, vamos guardar e vamos nos preparar aí pra fazer essa garagem, cara onde é que essa galinha tá presa, tá me deixando doido, cadê, vamos pegar um negócio tão escuro, é 4 horas da tarde, cadê essa galinha, nunca vou enxergar eu vi que ela tá no telhado, não falei pra ti, olha lá, pronto, galinha boa, é galinha morta, porra, cacarejando meu ouvido velho, bandidagem, pegar aqui esse rotinho, martelinho, pegar com mais corda né, espero que eu tenha em algum lugar, eu não me lembro, bom posso me desfazer disso aqui né, porque eu não vou mais usar pneu, não vou usar pneu, motor, mas nada disso, minhas roupas, minhas cordas, preciso de, acho que de 16, ah aqui ó, pau, 16, é o que eu tenho, prego, brother, cadê, Skrill não, prego, vai faltar um prego tu acredita, acredita nisso, vamos fazer o que mais dá, vamos pegar 5 desse, 7 desse, Skrill não, prego, 20 minutos, vou mandar alguém fazer aqui, vem, adiu, por que que o Scott não pode fazer, ele tem a mão furada, doido, preciso de 32 prego né, só que eu tenho 31, vamos ligá-lo desse carro, ajudar a nossa vida, até vai 30 toros, e, 32 toros, vamos primeiro fazer assim ó, como que tem aqui ó, é, acabou a chuva, 19 horas, tô um prego, tá ligado que a galera vai vir hein, das toros, tá com o dedinho no cancel aqui, porque se ver a gente eu quero seguir correndo, beleza, falta uma hora e três só, deve ter terminado o prego aqui né, querido, já, separa um, guardemos o resto aqui, e agora só falta botar os tronco, vou botar esse 1 aqui, complete, 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 30 tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não fico pesado nunca, tá bom né, olha, de Raptor faltou 5, beleza, a fundação tá pronta, será que eu consigo subir nela? opa, rapaz, uma escada né, eu sou um manta, é só subir pela escada, aqui é a nossa fundação, maravilha, agora eu tenho que fazer a parte de cima, mas antes eu vou dormir, porque eu não consigo enxergar mais nada, é isso aí, nada melhor do que se alimentar, a primeira coisa que fazer quando acorda né, na vida real eu não faço isso, mas no jogo é sempre bom, como é que tá aqui o meu, não tá pronto, tá, vamos desligar isso aqui, olha o meu combustível, eu preciso colocar combustível sem encrenca, parou do carro, aqui tudo igual, desliga isso aí meu irmão, agora a gente precisa fazer esse esquemos aqui, botar essa encrenca, daí eu te digo, eu quero só ver, encaixar esse negócio aqui bonito, vamos seguir, tá reto né, se for pelo telhado tá reto, cara, não tenho tentativa de ver, ó, tem que botar mais pro lado, botar bem encostado com isso aqui, pra rampa não ficar ruim, vou ficar mais aqui assim, nossa, a gente que mais justo que isso não vai dar, tá, aí até ficou um espaço que entrava pro cara correr, subir um telhado, ah, não dá pra subir um telhado, mas o bom que deu pra passar aqui embaixo, ó, cara, mais justo que isso não vou conseguir, é o que eu vou fazer, perfeito né, achei que ficou muito bom, tá, a gente tem uma planta, então, nossa, só oito componentes, planta oito componentes, que mais é? 100 tijolos e 30 sacos de cimento, vou ter que ir lá na área industrial pegar esses tijolos aí, ah, não vou conseguir abrir o armário, ah, vou, vou pegar o componente aqui, tem que terminar logo essa bagaça aí, oito componentes, oito componentes, too much age, como assim? que que eu tô de tão pesado? ah, o tijolo, ele é muito pesado, setenta quilos, nossa, ah, vou levar dez, vou colocar aqui, ó, sete horas vai ficar pronto isso aí, não, falta só o tijolo, e o saco de cimento, talvez eu consigo levar alguma coisa aqui, olha, já construiu uma parte, sei lá, vou ter que deixar meus itens aqui e levar a prestação, é isso? vou ter que dividir na metade, trazer aos poucos, como é que se faz? é isso, metade, trazer aos poucos, olha, acho que dá para colocar a coisa aqui por cima, hã, mutretagem, velho, faltando cinco sacos de cimento, eu tenho três, vamos dividir isso aqui na metade, vou dividir mais na metade ainda, ah, daí vai, consigo até correr, vamos ver, putz, faltou dois sacos de cimento, ah, deve ter algum, deve ter algum por aí, vamos botar todos os itens que eu tenho, trinta e quatro, metade, metade vai, opa, a chuvarada vai caindo, beleza, faltando 18 tijolos, e dois saquinhos de cimento, só uma hora e meia, praticamente uma hora e quarenta aí, para terminar isso aí, e acabou tudo, rapaziada, vou ter que catar aí tijolo, tudo pelo lugar, opa, ficou pronto isso aqui ó, de garrapinha ó, vamos guardar, fazer um coquetel molokitob né, aproveitar que eu tenho garrafa sobrando, pano, vamos pegar aqui, vamos ver, dois, tem um monte ainda, calma aí, mas, mas, não, não, vamos pensar, calma aí, é, tem, fazer kits também, precisa, fazer kits, vamos fazer uns dois kits aqui, 20 minutos, aí, dois kits, pelo menos, tem 16 kits e, e, e essa parada, full storage, para, curar na hora tudo, e agora, eu posso fazer um molokitob, talvez né, eu tenho sete lá, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, vou ficar com quatorze, vamos ver quanto que eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ah, não vou conseguir pegar a garrafa, tá, não tem problema, isso se mata, doido, acho que eu tenho garrafa aqui ó, ah, não consigo pegar também, pô, essa garagem é, influenciador hein, pô, me ferrei, negócio de beber água, e atrás de tijolo, e saco de cimento, bom, fiz umas tábuas aqui, fiz aquela descansada né, aquela chuva horrorosa, caindo, mas agora a gente está bem, bem servido de água ali, e, botei essa rampa cara, será que não tem como fazer o cimentão, e o tijolão, vou fazer essa rampa, é só uma hora para fazê-la, e eu tenho tudo aqui com ele, aí ó, certo? beleza, falta 15 tijolos, e dois sacos de cimento, e a gente, a gente já tem a garagem para fazer, a modificação na SUV, ah, olha aqui, liga, 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 uh, garoto, por aí que tu tiras, agora sim, eu vou continuar a plantação, vocês são barulhentos né, minha galera, meu Deus, como vocês são barulhentos, cara, que massa, que dia, que dia, maravilhoso, pessoal, eu quero agradecer muito aí, a culpa de vocês hein, quem curte esse jogo aí, muito da hora, meu Deus, tô louco para fazer modificação nessa SUV, e cercar essa base, e agora eu tô em, agora depois o loot refresh, eu tô louco para dar um rolar, e pegar mais, sucata por aí, deve ter, tá cheio de novo repleto, mas é isso aí minha gente, obrigado pela sua companhia, deixe seu like, se inscreva no canal, faça isso, faça uma grande diferença aí para mim, beleza, eu vou ficando por aqui, esse aqui foi Mr. Survival, e até o próximo.